Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como colocar o arroba no teclado do notebook e no teclado do PC. Pessoal, pra fazer o arroba no notebook, aperte a tecla Shift mais o número 2. No teclado você vai encontrar duas opções de Shift. Você pode usar qualquer uma das duas. Pessoal, e no teclado do computador, você também pode fazer Shift mais o número 2. Mas caso a sua tecla não esteja pegando por algum motivo, temos também uma segunda opção pra fazer o símbolo do arroba, que é apertar as teclas Alt 6 e 4. Dessa forma, você também consegue fazer o arroba. Essa última opção serve pra computador e também pra notebook, caso o seu notebook tenha esse teclado numérico. Pessoal, se ainda você não estiver conseguindo fazer, talvez o seu teclado não esteja no idioma do português. Pra você verificar isso, vá na seguinte opção. Aqui você vai saber se o seu teclado está no idioma do português do Brasil. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo.